Caros irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento, preparando-nos para a chegada do nosso Salvador. Hoje meditamos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37, que nos traz uma mensagem importante. Jesus realiza o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma multidão faminta. Ele nos ensina a importância da gratidão e da partilha, mesmo diante das dificuldades. Quando confiamos em Deus e compartilhamos o que temos, Ele é capaz de multiplicar. A palavra grega para pães é artos, que significa pães ázimos ou sem fermento, simbolizando a pureza e a simplicidade necessárias para sermos instrumentos das mãos de Deus. Além disso, a multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. A fé e a generosidade andam juntas. Quando confiamos em Deus e compartilhamos com os outros, Ele nos abençoa abundantemente. Hoje, convido cada um de vocês a refletir sobre como podemos ser mais generosos no dia a dia, compartilhando os nossos dons, tempos e recursos com aqueles que mais precisam. Procure também participar das missas dominicais. Que a nossa vida de oração e generosidade seja uma resposta ao amor de Deus por nós. Rezemos, querido Deus, agradecemos pela lição de generosidade através do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ajuda-nos a confiar em vós e a compartilhar com os outros. Que possamos ser instrumentos de bênçãos em nossas comunidades. Amém. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe.